Nos antigos impérios, os romanos, os gregos, os persas, era comum que o imperador se declarasse Deus. Hoje em dia nós não temos ninguém que se declare Deus oficialmente, mas na verdade, muitas vezes, cada um de nós age como se fosse Deus. Há um caso famoso na história de um inglês da época dos grandes descobrimentos, quando o homem estava descobrindo terras novas no Polo Sul, no Polo Norte, na África, aquilo que ainda não era conhecido pelo mundo europeu. E um homem decidiu entrar pelas terras africanas, com toda a tecnologia que já havia na época em comparação com aqueles povos que lá viviam. Ele tinha armas. Como arma de fogo, ele impressionava as pessoas. Todo mundo se rendia diante dele. Em certo momento, ele estava junto com outros. Ele se destacou e foi sozinho. Fugiu, sumiu. Todos, onde está fulano? Desapareceu. O que ele fez? Ele foi pela África dentro, entrou numa tribo e lá, a partir dos recursos, das armas de fogo, de tudo o que ele tinha, dos relógios, daquela tecnologia do século XIX, tão atrasada, mas que para o continente africano ainda era avançada, ele conseguiu se fazer adorar. Ele se declarou Deus e os homens o adoraram. Está bem. Esse homem viveu anos assim, sendo adorado ali naquela tribo. Até que um dia, aquele conjunto dele, que estava por ali pela África, avançando um pouco, chegaram diante de uma tribo, encontraram um homem morrendo. Era ele. Enquanto ele morria, ele dizia uma coisa que os da tribo dele não entendiam. Ele dizia, que horror, que horror, que horror. Ou seja, a vida dele tinha sido um horror. Um homem que tapeou os outros para se fazer adorar. Que horror de vida. Está bem, esses são extremos. São extremos de um homem que faz-se adorar. Mas às vezes nós nos comportamos como Deus. Sabe qual um dos momentos nos quais nós nos colocamos como Deus? É quando nós negamos o perdão para o outro. Nós nos colocamos como um Deus paralelo ao Deus verdadeiro. Um Deus quase que concorrente. Porque o Deus verdadeiro perdoa sempre. E essa é a mensagem do Evangelho de hoje. São Pedro que chega. Chega como um Deus, hein? Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Portanto, sou eu quem determino as regras. Eu sou o Senhor absoluto. Se o meu irmão pede perdão tantas vezes e na oitava eu não quero perdoar, eu sou o Senhor. E nosso Senhor vai dizer, Cada um de nós deve uma fortuna para Deus. Como é que nós vamos cobrar do outro? E São Pedro pegou bem a lição. Depois ele vai ficar humilde. Ele vai errar. Ele vai negar nosso Senhor três vezes. A humildade dele vai ser experimentando a própria fraqueza. É o único modo de ser humilde. Portanto, Tomemos cuidado de não nos colocarmos como Deus. Por exemplo, quando eu vou analisar a doutrina da igreja, a doutrina católica revelada oficialmente por Deus, como nós católicos acreditamos e afirmamos, tem tal ponto, o inferno é eterno, por exemplo. Eu digo, ah, mas não pode ser. Como é que Deus vai criar o inferno eterno? Calma, o Senhor não é Deus. Tem uma razão misericordiosa, tem uma razão de sabedoria, tem uma razão que talvez você não esteja entendendo, mas eu não sou Deus. Chega uma pessoa, olha, eu errei com você, eu estou muito arrependido, me perdoa. Deus perdoaria, perdoaria. Eu não sou Deus, eu sigo Deus. E Deus mandou que eu perdoasse. Está no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque vai chegar o momento em que nós vamos perceber que não somos deuses. Na hora da miséria, naquela hora em que nós precisamos de tudo, na hora em que o nosso orgulho é quebrado. E aí as pessoas às vezes caem na tristeza, caem na depressão, porque perceberam, eu não sou Deus. Que horror, que horror. Então se hoje eu estou chegando a essa conclusão, é verdade. Às vezes eu ajo um pouco como Deus. Confiança. Que diz o Salmo, Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De me lembrai-vos porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. E Deus vai olhar coitado dele. Que bom. Agora ele percebe que ele é miserável. Eu vou poder ajudá-lo porque ele diz, Deus dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. São os pobres de coração. Perdoemos. Não sejamos orgulhosos. E as graças virão sobre nós em abundância, através de Nossa Senhora. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe essa liturgia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,